E aí rapaziada, tranquilo? Tá me vendo aí? Aqui quem fala é o Coringa, o Puro Veneno Tô passando pra comunicar a todo mundo Dia 13 de agosto Eu tô aí na cidade de Marília, certo? Aqui mesmo, nesse baile aqui, ó Aqui na Casona Todo mundo convidado, vai tremer, eu tô chegando Sabe por quê? É o Puro Veneno Ah, nós é pior que o Saddam Nós é pior que o Pilater Tá em choque? Liga pro Batman